O Fala Carlão continua aqui no Fórum das Cooperativas Agropecuárias do Hotel Maxu de Plaza nessa manhã de segunda-feira e começamos muito bem, evento lotado, a Zena Latifa acabou de fazer uma palestra mostrando a realidade da economia brasileira e aqui do meu lado está a Sheila Pereira que é da DAO, da área comercial lá da DAO, a DAO que é uma das empresas mais importantes do agronegócio brasileiro, está no Brasil há muitos e muitos anos. Tudo bom, Sheila? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Por que que a DAO está participando aqui desse Fórum das Cooperativas? A DAO é uma das principais parceiras das cooperativas e nós vamos para apoiá-las nesse evento. A DAO tem. Qual é o seu apoio da DAO? Pastagem, agricultura, me conta o futuro. A DAO é uma companhia de parceira de biodiversidade e de segmentos, na parte de propriedade também, em pastagens, a parte também de inscrição de pessoas, de amigos, vários. E a expectativa boa para o evento? Como é que você está vendo? Muito bom, nós estamos aqui para ver os principais desafios dos cooperativos e como nós podemos apoiá-las no Brasil. Pois é, gente inteligente é outra coisa, vem ouvir o que o cliente tem a dizer, vem ouvir o que o cliente está falando, vem ouvir as reclamações, vem ouvir os anseios do cliente. Sheila, super obrigado pela sua simpatia e o Fala Carlão vai ficando por aqui. Obrigado.